Fala, galera do canal, boa noite a todo mundo aí, vídeo aí, dica bem importante pra vocês, que eu vou dar, não balance a garra desse jeito assim, ó, mostra o Pedigão, rodando aqui pra mim, não fica balançando a garra, não funciona, a máquina só libera travando, e esse vídeo de hoje é pra pegar um bicho aí, nós vamos tentar aí, né, Pedigão? Exatamente, irmão, canal do Mudica, entra lá, compartilha, dá seu like, vamos tentar o sim da coleção 9, hein, turma, é, agora falou, só quando tá na garra que sai, é, só na garra, sem garra não adianta, velho, aí, ó, já tá no papo, tá no papo, mano, e esse ali tá entregue, vai sair, ó, é legal, aí, ó, olha que eu vou tirar aí, desligou, 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 não, não, não aguenta não, não, aqui lá não dá pra mim, não, tô quebrado, aí, que vai sair aí, viu, gente, gravou já, firmou, na hora, vou, aí tô gravando a vídeo pra curma aqui, ó, pá, é meu, olha só, aqui, esse é pesado, é pesado, hein, deixa eu pegar uma notinha de dois aqui, mas tá na garra, tá na garra, esse aí tá no papo, é lá, lá, que ela é viciada, né, canal do Mudica, e esse aqui é da Thay, aquele urso da Thay, é tipo um hamster, né, é um hamster, top, top, coleção nova, tá vindo aí, bombando aí no estudo, é, ó, tá no papo, aí, você é louco, caixa, caixa, era pra ter vindo com quatro, às vezes, clubei com seis, tá na mão, hein, a, chega mais, só dá um, dá um papo aí, pessoal, o pessoal que pediu aí, as dicas, galera, aquele lance de ficar rodando a garra, não existe, aqui lá, o pessoal vem no YouTube aí, vem no, nos canal japonês, vou mostrar pra você que não existe, aqui, ó, se existir, pega agora, aqui, ó, mostra pra, acabou de sair, aí a trava saiu, sem trava não pega, tem gente que tá fazendo isso aqui, mano, bate no vidro também, é, fica, fica batendo no vidro, assim, ó, cara, não tira bicho nenhum, não existe, joga no facinho, nesse pebinho aí, pra eles verem, ó, vou pegar um bem peba, não sai, não sai, esse amarelinho aí, ó, balança de novo pra eles verem aí, ó, que jeito, tá um dedo, é, aí, 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 o do mudinho, né, o golpe do mudinho, é, o golpe dele tá lá, ó, ó, não pega, isso aí, isso é balela, galera, a máquina trava ali com vinte e seis reais, ela trava, casou vinte, põe seis, você pega, não casou vinte, alguém casou dezesseis, põe dez, você pega, alguém põe vinte, põe seis, você pega, põe vinte e quatro, põe dois, você pega, pronto, a dica é essa, mano. Fato. É ou não é, perdigão? Exatamente, irmão. Então, tamo aí, vocês estavam de prova nos vídeos tudo aí assistindo, é nóis. Abraço pra todo mundo. Só uma vez, galera aí, ó. Entra aí, compartilha, dá seu... E aqui, ó, pera aí, pera aí, deixa eu dar um like pra galera aí. Aí, ó. Ó. Só no boi hoje aí, ó. Tudo no boi, ó. Tudo no boi, ó. Ó. Esperando o momento da garra. Tudo no boi. Não é rodando a garra, não. Não é rodando a garra, não sei. Aqui, ó. Esse aqui eu vou dar de presente pra menina ali. Isso aí, Moody. Que troca nota pra nós, não sei. E também compartilha muito o link do seu canal, ajuda também. Esse aqui também, pera aí. Também vou dar de presente aí pra outra menina. Aí. Também vou dar de presente aí pra outra colega lá. Bom, valeu, galera. Boa noite aí. Entra lá, gente. Compartilha aí, dá o seu like. Acompanhe aí. Que dia que é? Hoje é... Hoje é dia seis. Seis. Vai marcar nas datas do vídeo aí. Seis de fevereiro de dois mil e vinte. Boa. Graças a Deus.